fala pessoal belezinha com vocês o nosso vídeo é só mostrar nossa maneira de fazer vergas contra vergas no caso hoje vamos mostrar a maneira que eu faço né que eu uso é uma das maneiras que eu uso de fazer uma uma verga pessoal estou aqui ó enfrentando um problema aqui na nossa região que a gente não encontra as canaletas azul de tijolos furados né canaleta u ali para fazer as vergas então o que eu faço eu simplesmente corto o tijolo a partir do gomo dele eu tento cortar as duas mas não consigo corto apenas uma que é para fazer a canaleta u se não fizer assim eu teria que fazer uma caixaria para colocar ali ó o tijolo a gente corta o gomo quando estiver deitado e atravessar também corta também é porque aqui a gente não achou em lugar nenhum a canaleta u tanto deitado como de pé do tijolo de seis furos né não tenho pessoal não compra porque eu acho que dá muito prejuízo no transporte quebra muito né e ele simplesmente não compra então pra essa é uma das maneiras que eu uso né quando o vão é pequeno eu nem faço isso aí ó eu faço apenas corro ferro na primeira fileira de baixo na segunda filha na terceira fileira uma vara de ferro com 8 milímetros né não tem problema nenhum mas aqui no caso essa porta um vão muito grande né muito no largo ela tem 160 então eu cheguei à conclusão que tem que fazer uma verga bem resistente é fizemos ali é colocamos a primeira fileira tijolo cortada colocamos dois vergalhão de 8 milímetros por dentro dela e vai dar uma boa sustentação e usamos aí uma massa uma massa três por um com areia grossa né sem pedra sem pedra para ficar bem forte mesmo é uma massa três por um para preenchimento desse vão aí dos tijolos que a gente fez o corte ela fica extremamente resistente vai ficar um bloco ali de de massa extremamente forte né compactada dentro do do tijolo lá ali ó é o nosso próximo passo de coisa a gente vai fazer essa contra verga aí ó debaixo da janela que vamos fazer a mesma o mesmo esquema mesmo meus trabalhos só que ali nós já assentamos o tijolo vai ficar mais prático de cortá do tijolo no lugar e aí a coluna que a gente vai ainda fazer o preenchimento dela não fizemos vamos fazer depois nós temos que unir essa parede com a outra parede lá e tem que ser feito uma verga por cima da porta né essa é a massa que eu falei para vocês a três por um com areia grossa bem forte agora pessoal vamos fazer o preenchimento desse corte que eu fiz aí no tijolo vai ficar bem compactada bem forte e não há necessidade no meu caso aqui específico não tô dizendo que não há necessidade para fazer em outras obras estou apenas falando que eu fiz nesta obra que eu assumi o risco de não haver necessidade de fazer uma caixaria ali tá bom pessoal bom então ali eu tenho garantia que não vai surgir problema nenhum tá preenchido já com a massa forte os vergalhões estão lá no meio do tijolo esses vergalhões vão de fora fora dobrando as cabeças deles dentro das colunas que vão ser preenchidas né então essa parede vai ficar extremamente ligada é nas paredes laterais vai ainda uma fileira de tijolo em cima da verga preenchida com massa forte né vai mais uma em cima dessa outra fileira e ainda né aí ainda vamos correr um ferro oito milímetros em cima dessa massa e que foi feita que foi preenchida dentro de tijolos né ainda procurando fazer com que a massa tivesse pesquinha lá colocamos mais um vergalhão então vamos recapitular debaixo dessa primeira fileira ali que tem os tijolos cortados tem dois vergalhões de oito milímetros dentro do tijolo tem dois vergalhões de oito milímetros e acima desse tijolo aí tem mais um vergalhão de oito milímetros e mais duas fileiras de tijolos acima desse dessa verga ali ó tá bom pessoal essa é a nossa maneira de fazer é uma das maneiras de fazer quando a gente é cada caso cada caso né mas sempre eu digo ó sempre tenha a orientação técnica de um engenheiro na obra no caso nós temos aqui tá bom grande abraço a todos valeu tá bom